Hoje é sábado e já são seis e cinquenta e três a gente ficou o dia inteiro sem fazer nada em casa é um desperdício de sábado né mas a gente tava cansado porque ontem a gente foi dormir tarde então a gente nem almoçou ainda imagina a gente foi tomar café da manhã duas e pouco tarde e agora a gente vai almoçar e a gente comprou o meu é rolo falafel e o dele do André é pita kebab desencarna não como carne então o meu é sempre sempre escolho coisas falafel e agora a gente vai no cinema a gente tem uma entrada grátis e a outra a gente vai pagar a gente vai andando até lá e temos que ir no mercado amanhã assim que a gente quer acordar mais cedo vai chegar uma amiga da minha amiga de Portugal eu não conheço ela mas ela vai ficar aqui em casa então não sei se vou fazer alguma coisa amanhã e levar ela junto se ela vai querer ir ou se vai só eu e o André e segunda-feira chega minha amiga da Alemanha também e daí ela vai ficar três dias vai ser bem divertido porque a gente tá super bem ela viveu aqui nessa casa junto comigo por bastante tempo e foi muito legal então eu tô super feliz que ela tá vindo e eu espero que eu consiga gravar vlog quando ela esteja aqui também porque eu acho que vai ser bem divertido para o pessoal conhecer ela também agora a gente vai comer e sair porque eu não tenho nem ideia não tem nem ideia de que hora o cinema a gente vai ir na sorte a gente já chegou aqui no cinema ele tá localizado na estação Maria Zambrando que é uma estação de trem mas a estação também é um centro comercial tem loja tem mercado então você chega em trem você já pode até ter compras e no cinema também tem restaurante tem tudo e é muito bonito agora eles colocaram a árvore de Natal e tem bastante luz e tudo eu acabei de comprar um cartão de memória porque eu tava com outro e principiante né encheu eu tenho dois dias gravado e não descarreguei afinal eu gravei cinco minutos hoje e acabou então eu comprei outro um pouco mais atualizado assim e aproveitei que aqui tinha essa loja então tive sorte senão eu ia ficar sem terminar esse vlog agora a gente vai ver o horário do cinema pra ver se a gente vai no mercado antes ou depois a gente está escolhendo o filme só que depende do horário agora é nove horas então hoje a gente espera até as dez e meia pra ver o que a gente quer que a navidade sangrenta que dizem que não é tão boa mas eu adoro fome de terror abacaxi gente sério ou esse só que só tem hoje as dez e meia ou se a gente quer ver agora de um ano de que de um ano de tem hoje as nove e vinte e cinco falta falta vinte minutos a esse é mulher cita eu queria ver mas eu não sei se o André gostou muito e eu queria ver esse espião ai volta espião que é de uma é o espião ele vira uma ele vira uma ai esqueci o nome em português gente uma palavra em português meu deus ai vou botar a palavra aqui que eu não lembro uma pomba ai meu deus e aí diz que é divertido só que a última era as oito eu quero ver esse mas o André não gostou muito vai ou a gente vê esse ou a gente espera as dez pra ver novidade sangrenta então vamos decidir e aí eu digo pra vocês a gente decidiu que a gente vai ver esse filme francês que se chama dios mio pero que temos hecho ahora é francesa de comédia e aqui normalmente a maioria dos filmes são dublados em espanhol obviamente né é muito difícil achar legendado aí a gente vai ver esse aqui é às dez e cinco e nos dá tempo de ir no mercado a gente tá saindo do cinema agora o filme foi bom mas não foi assim super engraçado como eu pensei que ia ser eu tô com uma cara de sono porque é super escurinho né daí dá aquela vontade de dormir a gente tá indo agora para a parada de ônibus a gente tem sorte que é o último ônibus então a gente não precisa voltar andando e quando chegar em casa eu falo com vocês de novo e se eu não tiver nada interessante para mostrar eu continuo gravando amanhã porque a gente vai dar um passeio vai aproveitar o domingo melhor do que a gente aproveitou o sábado né e antes de ir no cinema eu acabei indo numa loja que estava de promoção e comprei uma blusa não resisti mas estava super baratinha paguei oito euros e é tipo de frio assim bem básica então é isso até amanhã a gente falhou na missão de acordar cedo no domingo a gente acordou tarde e ainda dormi mais um pouco depois que a menina chegou ela chegou a meio dia foi dormir um pouco que eu não tinha dormido e saiu de um passeio e então agora a gente está indo no porto a gente vai comer alguma coisa porque a gente está morrendo de fome ai sério eu nunca comi tanto fora como eu estou comendo agora mas sério a época deu tempo e eu acabo não cozinhando né mas a gente vai num lugar de domingo cada pãozinho pequeno com diferentes coisas dentro custa um euro agora eu vou mostrar para vocês então não sai caro pelo menos a gente está aqui numa rua que se chama Passeio del Parque que tem um montão de árvores super bonito para dar um passeio e agora na época de final de ano eles têm os mercadinhos de natal então eles vendem comida, vendem bijuteria mas principalmente comida e doce e decoração pré-natal e eu recomendo para quem vem aqui também para quem não vem na época do fim de ano aqui tem a maioria das paradas de ônibus então se você quiser ir para qualquer lugar normalmente tem a parada por aqui e está bem no centro então não tem erro aqui no Passeio do Parque é super interessante porque ele está localizado bem no meio da cidade, bem no meio do centro então é tipo super verde e do lado tem carro passando, tem movimento, então eu acho muito legal isso e eu estava lendo aqui que eu não sabia que ele é considerado um dos parques públicos mais importantes da Europa em termos de flora exótica porque aqui dentro eles têm muito tipo distinto de árvore, de flor, de qualquer tipo de plantação então eu acho interessante para quem quer vir aqui e quer desfrutar no verão vem muita gente fazer exercício aqui, passear, tem gente que vem beber no meio do parque porque aqui não pode beber na rua, não é uma recomendação, não recomendo, mas tem gente que estava ali no meio bebendo agora e a gente está no caminho do porto, então do centro da cidade para o caminho do porto aqui está o Passeio do Parque é impossível não achar gente, sério, é muito grande e está localizado no meio da cidade e aí e aí e aí A gente está aqui na frente de um barco, que normalmente é um barco turístico e custa 12 euros para dar um passeio. A melhor hora é essa, que tem o sol, que você pode ir ao pôr do sol, porque se tu for numa tarde normal, tu não vai ficar vendo nada, só vai ver o mar. Mas já me falaram que o pôr do sol é incrível a imagem que você pode ver. Normalmente está sempre cheio, só que é super barato, acho que 12 euros compensa e 8 euros para a criança e para a pessoa que já é aposentada, se tem um cartãozinho de aposentado, também paga mais barato. Então é super interessante para dar um passeio pelo mar. A gente já chegou aqui em um lugar que se chama Sem Montadito e o domingo e a quarta-feira tem promoção, então toda a carta é por 1 euro, né? Tirando a comida, esse que eu comprei, que é 1,50, que é tinto de verano, então 100,50 porque o pôr é um pouco maior. E tem várias opções, não tem muitas opções sem carne, eu ainda como queijo, então eu consigo encontrar alguma coisa, só que se tu é vegana, aqui não é algarve, que não tem nada sem queijo, sem carne. Tem salmão, tem cachorro quente, só que tudo é um pãozinho pequeno, agora eu vou mostrar para vocês, para vocês terem uma ideia. E o bom é que você consegue provar vários sabores de pente, porque você pode pedir mais de um. Esse é o nome do lugar, e aqui que vocês podem ver que tudo saiu 1 euro, e só a bebida, as duas bebidas, 1,50, o total deu 11 euros para duas pessoas. A gente pediu também dois doces, que é um pão doce com chocolate dentro, é diferente, assim, eu nunca tinha comido, eu comi a primeira vez aqui. E o tinto de verão eu gosto, só que, tipo, eu prefiro em algum restaurante que normalmente eles fazem caseiro, porque, por exemplo, esse é de grifo. Então, o caseiro é vinho, água com gás, que a gente faz com Fanta, com Fanta laranja e Fanta limão. Já chegou a comida, esse doce meu. E o pão é bem pequenininho, como vocês podem ver, então a gente pede vários. E essa é a bolinha de queijo com geleia, eu não gosto muito de comer com geleia, eu gosto de comer assim mesmo. E cada um por 1 euro, e esse vem extra, esse que vem aqui no meio. A gente não pediu batata nem nada, porque a gente prefere comer o pãozinho que alimenta mais, porque a gente está morrendo de pão. Vocês também são como eu, assim, que quando eu tô com fome, eu fico no amor. Aí, por fora, eu tô, tipo, por dentro, tô querendo matar todo mundo. Todo mundo fala alguma coisa, se me incomoda, se faz um barulho. Aí, terrível. Eu com fome, eu não sei. Tem muito que comer, tem que fazer meu barrilho cheio. A gente tá aqui numa terraça, que se chama... A gente tá aqui numa terraça, que se chama... Lários, que é no Hotel Lários. A gente gostou, porque o preço do vinho tá bom, tá normal. Porque, normalmente, nas terraças, o preço é mais caro. A gente pediu vinho branco. Essa é a Ana, que eu comentei ontem, que é a amiga da minha amiga. E agora, minha amiga também, porque a gente já tá conversando. Ela é de Portugal, então a gente tá falando das diferenças de português de Portugal e português de Brasil. E ela tá me contando que ela sabe mais inglês que português. Por quê? Porque eu sou inglesa, minha mãe é inglesa. E eu fui para uma escola inglesa, por isso o meu inglês é melhor do meu português. Mas também vivi em Inglaterra durante seis anos. E adorei. Sim, começou com a Catherine. A Catherine é a minha amiga, que é amiga dela também. E é a nossa amiguinha ruim. Ela tá chegando amanhã e vai passar três dias aqui. Então, a gente vai ter muita coisa pra fazer, porque eu tô de férias e não tenho nada que fazer. Só descansar, já concedi de descansar. E viver. Porque a gente vai passar o ano novo juntas. No caso, eu vou passar, vou jantar com a família do Andre. E pra sair de festa ou beber, a gente vai pros jovens depois. A gente já chegou em casa, agora é meia-noite. A terraça fechava às 11, então a gente saiu de lá. E a gente comprou duas pizzas pra comer agora. Aqui pertinho de casa, baratinho, 4 euros cada uma. 4 e 30 e 4 e 80, mais ou menos. Aí a gente pediu duas, vai comer e já vai dormir. Porque amanhã é segunda-feira e aí a minha amiga vai chegar de manhã. Então a gente vai receber ela e tem algumas coisas pra fazer. Porque eu tenho que comprar alguma coisa também, porque dia 31 eu tenho que levar um prato. Na casa do Andre, alguma coisa vegetariana né. E eu ainda não decidi o que eu vou fazer. E por hoje era isso então. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau, tchau.